Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse trilho de mesa em crochê. Gente, olha que lindo! Eu tô apaixonada por esse trilho. Vocês gostaram? Me deixa aqui abaixo nos comentários. Essa peça, gente, ela ficou com a medida de 1,41m, contando ali, ó, da pontinha do picô até chegar aqui na outra ponta. Ficou com 1,41m de comprimento por 58cm de largura, contando aqui dessa ponta até essa, ó. Então, gente, ficou um tamanho maravilhoso. Na videoaula eu ensino como você aumentar por medida. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, gente. Essa minha peça, eu utilizei 660g de fio pra fazer ela, mas ficou com o tamanho aí ótimo, né? Ficou bem largo, 58cm por 1,41m. Pra fazer maior é bem fácil, você vai aumentando aí a quantidade de motivos ou, se você quiser fazer menor, você vai diminuindo. Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando com fio número 6 e agulha para crochê 3,5mm. Você também pode trabalhar sua peça com fio número 8. Eu vou iniciar minha peça fazendo a minha laçadinha inicial. Essa laçadinha, ela não é contada como uma correntinha, ó. Eu venho aqui e aperto essa laçadinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço meu fio, conto 1, 2, 3. E na quarta correntinha de base, eu vou aqui, ó, nessa quarta corrente e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo intervalo, na mesma correntinha e faço mais um ponto alto, ó. Com essas correntinhas... Contando com essas correntinhas, eu fiquei com um total de três pontos altos, ó. Nesse mesmo pontinho de base. Agora, eu faço duas correntes, laço meu fio, venho aqui no mesmo ponto de base e vou fazer mais três pontos altos, ó. Então, aqui, eu fiquei com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Fiz aqui o início do meu trabalho. Agora, eu viro a minha peça, ó. Subo uma, duas correntinhas. Sempre que eu vou subir a carreira com um ponto alto, eu faço com duas correntinhas. Mas, se você preferir, você pode fazer com três. Eu faço assim com duas, ó. Laço meu fio, venho no próximo ponto... E faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo... Um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto para cada ponto de base. Laço meu fio e nesse intervalo de duas correntes, eu vou fazer... Dois pontos altos. Faço duas correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo intervalo dentro desse leque... E faço... Mais dois pontos altos. Laço meu fio e aqui em cima de cada um desses pontos altos, eu vou fazer um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Venho aqui no último ponto, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui o último ponto. Venho aqui em cima desse último ponto e faço um ponto alto. Observem que... Nessa primeira volta, a gente tinha, ó, três pontos altos de um lado e três pontos altos do outro. Nessa segunda, a gente ficou com um total de cinco pontos altos. Por quê? A gente fez ponto alto sobre ponto alto e dentro do leque, a gente fez um aumento, ó. Que foi dois pontos altos de um lado e dois pontos altos do outro. Então, a gente ficou com cinco pontos altos agora. Vou virar o meu trabalho novamente. Vou fazer duas correntes apenas pra dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto. Um ponto alto. Vou fazer, ó, um ponto alto... Sobre cada ponto alto desse de base. Chegando aqui, ó, no espaço de duas correntes, eu faço a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. Então, eu faço dois pontos altos... Duas correntes e dois pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Laço meu fio e agora, em cima de cada um desses pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Venho no último ponto e faço o meu ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um total de sete pontos altos. Porque, novamente, eu trabalhei um aumento aqui dentro, ó. Tanto de um lado, de um lado, quanto do outro lado. Então, gente, agora, a gente vai fazer carreiras de repetição. Em cada carreira, a gente vai aumentar dois pontos de um lado e dois pontos do outro, ó. Observem que nessa primeira, a gente tinha três pontos para cada lado. Nessa segunda, a gente ficou com cinco pontos para cada lado, porque a gente aumentou dois. Nessa terceira, a gente ficou com sete pontos para cada lado, porque a gente aumentou dois pontos de cada lado. Os aumentos, eles são aqui, ó, sempre dentro do leque, ó. Vou fazer mais um aqui junto com vocês. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo ponto. Um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto... Sobre cada pontinho desse de base, ó. E aqui, dentro do leque, eu vou fazer o meu aumento, ó. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais... Dois pontos altos. Então, eu fiz mais um aumento. Um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base... Até chegar no final aqui, ó. Dessa minha carreira. Então, na carreira anterior, a gente tinha sete pontos altos. Nessa carreira aqui, a gente ficou com nove. Por quê? Porque tá aumentando dois pontos... Dois pontos de cada lado... Da nossa peça. Venho aqui no último ponto, ó. Em cima dessas correntinhas... E faço o meu ponto alto. Não esqueçam de trabalhar sobre esse último ponto, gente. Pra não dar errado a peça de vocês. Ó, então, vai ficando assim. A gente vai seguir fazendo essa mesma repetição... Até ter um total de quinze voltas. Ele vai crescendo, porque a gente tá fazendo aumento aqui dentro de um leque, ó. Tanto de um lado, quanto do outro. Então, eu vou fazer aqui, até ter um total de quinze carreiras... E volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui... Toda a minha peça. Tá ficando assim. Quando a gente faz essa primeira parte, a gente acha que o nosso trilho, ele vai ficar estreito. Mas não, gente. Porque quando a gente começar a fazer o outro desenho... Ele vai começar a abrir aqui para os lados. Então, ele vai ficar maior, tanto de um lado, quanto do outro. Fiz aqui um total de quinze carreiras, ó. Vou contar aqui junto com vocês. Meu fio, ele tá aqui atrás. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras. Essa carreira aqui, gente, ó, de número quinze, eu fiquei com trinta e um pontos altos para um lado... E trinta e um pontos altos para o outro. Contando com esses dois pontos aqui dentro do leque. Agora, eu vou virar a minha peça e aqui a gente vai começar a fazer o nosso desenho. É aqui onde vai formar o desenho do coração da nossa peça. Então, ó, eu vou subir duas correntinhas novamente para dar a altura de um ponto alto. Fiz as duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio... Venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, contando com as correntes, eu fiquei com um total de três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, eu pulo um, dois e no terceiro ponto de base... Eu faço... Um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com mais um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, pulo um, dois e no terceiro ponto eu vou seguir fazendo essa sequência, ó... De três pontos altos, duas correntes de separação, pulo dois pontos de base, três pontos altos. Até chegar aqui, ó, no último ponto onde eu volto com vocês. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos de três pontos altos, ó. Aqui no final, fiz o meu grupinho de três pontos altos, laço meu fio, pulo um, dois e aqui, ó... No terceiro ponto eu faço um ponto alto. Laço meu fio e agora, dentro desse intervalo de duas correntes, ó, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes e no mesmo espaço eu vou fazer mais... Dois pontos altos. Laço meu fio, venho em cima desse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto, ó. Então, aqui, dentro do leque, ficou assim, gente, ó. Ficou com um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, esse leque, ele vai ficar igualzinho aqui, ó. No começo da nossa peça, a gente começou com um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Porque aqui, ele já vai começar a formar um outro desenho igualzinho a esse, ó. E na lateral, a gente vai fazendo o desenho do coração. Desse lado aqui, gente, a gente ficou com um total, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos. Desse outro lado aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Então, eu faço duas correntes, laço meu fio, pulo um, dois e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Venho no próximo, novamente, ó, um ponto alto, duas correntes. E vou seguir fazendo aqui, desse lado, os grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Exatamente da mesma forma que eu fiz aqui. Então, desse lado aqui, a gente vai ficar com um total de seis grupinhos de três pontos altos também. Chegando aqui no final, gente, ó. Lembrando que esse último pontinho aqui, a gente trabalha um ponto alto em cima desse ponto. Então, eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos também. A gente não conta com esse leite, a gente conta só com os grupinhos da lateral. Ficou assim. Viro minha peça. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Pra dar a altura de um ponto alto. Quando é assim, é, a carreira que vai começar com um ponto vazado, eu faço as três correntes. Quando é começando com os pontos altos, ó, igual a gente fez nas carreiras anteriores, eu faço duas correntinhas apenas. Porque eu acho que assim, a minha peça, ela fica mais retinha. Então, eu fiz três pontos altos pra dar... Fiz três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Faço duas correntes, que será de separação. Fiquei aqui com um total de cinco correntinhas. Vou laçar o meu fio, venho nesse espaço, ó, de duas correntes, e vou fazer... Três... Pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, venho no próximo intervalo, e faço um grupinho... De três pontos altos novamente. Duas correntes, vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes, até chegar aqui, ó, nesse penúltimo intervalo. Esse aqui é o último, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, nesse intervalo, e volto com vocês. Bom, gente, segui fazendo aqui os grupinhos, ó, de três pontos altos. Eu fiquei agora com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos. Vou fazer duas correntinhas, laço o meu fio, trabalho até o penúltimo intervalo, ó. Agora, eu vou pular esses dois pontos desse grupinho, vou vir aqui, ó, no terceiro ponto... E vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto. Eu vou fazer assim, por quê? Porque aqui no começo a gente ficou com um intervalo de ponto tela. Então, aqui, ó, a gente também ficou com um intervalo de ponto tela no final. Agora, eu vou fazer duas correntes, vou laçar o meu fio e vou começar a trabalhar aqui, ó, nos meus pontos altos desse leque. Eu venho em cima do primeiro ponto e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, ó, no próximo ponto... Um ponto alto. Laço o meu fio, dentro do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, eu já estou trabalhando o aumento, ó, igualzinho que eu tava fazendo nas carreiras anteriores. Faço duas correntes, laço o meu fio, venho aqui, ó, nesse intervalo e faço... Dois pontos altos. Laço o meu fio e agora, em cima de cada um desses pontos altos, eu vou fazer... Um ponto alto. Então, observem que aqui, nessa parte, a gente tá fazendo as mesmas repetições que a gente iniciou aqui, ó, esse desenho. Então, nessa carreira aqui, nessa primeira carreira, a contar com os desenhos aqui da lateral... Eu fiquei com três pontos altos de cada lado. Nessa, eu tenho cinco, na próxima vai ficar com sete, na próxima com nove e assim por diante. Porque nessa parte aqui, dois pontos altos, a gente sempre vai fazendo aumento dentro do leque. Agora, eu faço duas correntes. Laço o meu fio, venho em cima desse ponto alto, ó, e faço um ponto alto. Duas correntes, laço o meu fio, venho dentro desse leque. Desse leque não, gente, desse intervalo de duas correntes. E faço o meu grupinho... De três pontos altos. Então, desse lado aqui, gente, ó, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Observem que aqui, ó, a gente ficou com um intervalo de ponto tela, e aqui no começo a gente tem um intervalo de ponto tela também. Esses intervalos aqui, ó, antes do leque e depois do leque, a gente não conta com eles. Porque ele vai seguir em todas as voltas, a gente vai fazendo assim. Pra ser a divisão da parte aqui, ó, do desenho do coração com a parte do desenho aqui dos pontos altos. Pra ficar todo certinho o nosso trabalho. Então, aqui eu vou seguir fazendo os grupinhos de três pontos altos, até chegar aqui, ó, no último intervalo. Cheguei aqui no último intervalo de duas correntes, fiz o meu grupinho de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, laço meu fio, pulo um, dois, e aqui, ó, no terceiro ponto, que é o último ponto de base... Eu vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto. Pra gente ficar aqui com o intervalo de ponto tela também, exatamente igual a gente ficou aqui, ó, no começo. Então, observem que tudo que a gente tá fazendo desse lado, a gente tá repetindo desse lado aqui. É a mesma repetição, gente. Olha que lindo que tá ficando a nossa peça. Vou virar o meu trabalho novamente. Vou subir agora duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio aqui nesse espaço de duas correntes, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui eu iniciei com um grupinho de três pontos altos, ó, igual eu fiz aqui nessa carreira. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, venho no próximo intervalo e faço o meu grupinho... De três... Pontos altos... Novamente, ó. Duas correntes e vou seguir fazendo agora grupinhos de três pontos altos até chegar aqui nesse intervalo. Chegou nesse intervalo, a gente faz dois pontos altos dentro desse espaço de duas correntes e um ponto alto aqui em cima desse ponto alto da mesma forma que a gente fez aqui. Então, gente, ó, cheguei nesse intervalo, eu laço meu fio, faço dois pontos altos nesse mesmo intervalo aqui, ó, de duas correntes. E em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, aqui ficou exatamente igual ficou aqui no começo, ó. Foi a mesma repetição. Então, faço duas correntes agora, laço o meu fio e vou trabalhar aqui em cima dos meus pontos altos, ó. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui... Um ponto alto... Sobre cada pontuinho alto desse de base, ó. E dentro do leque, eu faço... Dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho dentro do leque e repito... O meu grupinho de dois pontos altos. Vou fazer agora ponto alto, ponto alto, até chegar no último ponto. Fiz aqui, gente, ó, um ponto alto sobre cada ponto desse de base, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, aqui eu tenho um total de sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço duas correntes, porque vocês lembram, como eu falei, ó, antes e depois do leque, a gente tem um intervalo de duas correntes... Pra começar a trabalhar aqui a lateral da peça. Então, eu fiz as minhas duas correntes, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. No intervalo de duas correntes, eu faço... Dois pontos altos. Duas correntes e agora, nessa lateral aqui, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Finalizei aqui, gente, toda a minha volta, ó, fiz até chegar aqui. Esse modelo, gente, se não quiser trabalhar com o desenho do coração, dá até pra fazer ele assim, ó, simples... Só com os grupinhos aqui na lateral de três pontos altos. Fica super lindo também, né, pois eu quero fazer uma peça assim e trazer o vlog pra vocês. Já é uma ideia, né, gente? Então, ó, viro o meu trabalho. Subo duas correntes, três correntinhas. Subi as três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e duas correntes que será de separação. Laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo intervalo. E faço um... Dois... Três pontos altos, ó. Fiquei aqui com um grupinho de três pontos altos. Nessa carreira, a gente vai fazer ela diferente. Agora, a gente vai iniciar o nosso desenho do coração. Então, ó, se vocês preferirem, vocês podem fazer uma marcação. Fiz aqui, gente, a marcação, ó, coloquei aqui o meu marcador de carreira, tanto aqui desse lado, quanto desse lado aqui. Então, eu contei aqui, ó, na carreira anterior, a gente tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos. Então, eu contei assim, deixei um, dois, três grupinhos para um lado. Então, gente, voltando aqui, ó, um, dois, três grupinhos para um lado. Coloquei aqui o meu marcador, ó, nesse intervalo aqui de duas correntinhas. E aqui, ó, um, dois, três grupinhos para o outro lado. Então, aqui é o meio da lateral da minha peça. Desse lado, eu fiz do mesmo jeito, ó, contei uma, duas, três grupinhos de três pontos altos. Fiz a minha marcação aqui no intervalinho, ó, de duas correntes. E aqui, sobrou três grupinhos para esse lado também. Então, aqui... Eu fiz um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui, ó, de duas correntes e faço novamente um grupinho de três pontos altos, ó. Fiquei aqui com um total de dois grupinhos de três pontos altos. Faço duas correntes, laço meu fio. E aqui, ó, na marcação que eu fiz, eu vou vir bem aqui nesse intervalo e vou fazer quatro pontos altos aqui. Ao invés de fazer três pontos, eu vou fazer quatro pontos altos. Por quê? Porque aqui, gente, é o início do desenho de coração. Então, eu fiz aqui quatro pontos altos. Fiz aqui o meu grupinho de quatro pontos altos, ó, bem onde eu marquei. Vou tirar agora essa marcação. Só aqui que eu fiz o grupinho de quatro pontos altos, gente. Agora, eu vou fazer duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas e faço o meu grupinho... De três pontos altos, ó. Duas correntes, laço meu fio, venho aqui nesse intervalo de duas correntes e repito o meu grupinho... De três pontos altos, novamente. Duas correntes, laço o fio, venho aqui em cima desse ponto alto, ó, tiro como base essa carreira aqui, ó. E faço um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Eu vou contar como a... Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, a gente tá na quarta carreira do nosso segundo desenho. Esse é o nosso primeiro, aqui eu vou contar como nosso segundo desenho. Então, fiz aqui a parte da lateral, ó. Ficou com dois grupinhos agora para um lado. Um grupinho de quatro pontos altos no meio e dois grupinhos para o outro lado. Faço as minhas duas correntinhas, vou laçar o meu fio e aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto... Sobre cada um desses pontinhos de base... Até chegar aqui, ó, no meio. Quando chegar no meio do leque, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Leque, dentro do leque a gente faz dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E segue fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui, gente, ó, ponto alto sobre ponto alto. Dentro do leque eu fiz dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E segui fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Ficou assim. Desse lado, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Então, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalinho aqui e faço o meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntes. E aqui, eu vou seguir fazendo o grupinho de três pontos altos até chegar aqui. Chegou na marcação, a gente faz quatro pontos altos, ó. Igualzinho a gente fez aqui. Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Vou finalizar aqui toda a minha volta de número quatro. Então, gente, desse lado aqui, eu fiz a mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Aqui tá o meu grupinho de quatro pontos altos, aqui também, ó. Dois grupinhos de três pontos altos para um lado, dois grupinhos de três pontos altos para o outro... E os quatro pontos altos aqui no meio. Cheguei aqui no final, fiz o meu intervalo de ponto tela. Viro o meu trabalho novamente. Vou subir duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E dentro desse intervalo aqui... Eu faço mais dois pontos altos, ó. Fiquei com um grupinho de três pontos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de duas correntinhas... E faço... O meu grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio. E aqui, gente, ó. Eu fiz dois grupinhos de três pontos altos. Nesse intervalo de duas correntes, antes dos meus quatro pontos altos, ó. Aqui tá o grupinho de quatro pontos altos. Eu vou fazer dois pontos altos... Apenas, ó. Fiz aqui dois pontos altos. Laço meu fio em cima desse ponto alto. Eu faço um ponto alto. No próximo ponto... Um ponto alto. No ponto seguinte... Um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto, ó. Sobre cada ponto de base. E aqui, nesse intervalo de duas correntes... Eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. Então, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Observem que aqui já está formando o nosso desenho do coração, ó. Aqui a gente tinha quatro pontos altos. Agora, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque a gente fez dois pontos altos a mais para um lado... E dois pontos altos a mais para o outro. A gente fez um aumento de cada lado. Faço duas correntes, laço meu fio, venho no grupinho aqui, ó. E faço, venho no intervalo de duas correntes agora e faço meu grupinho de... Três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio. E aqui, nesse intervalo, eu vou fazer o meu grupinho de dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, eu faço... Um ponto alto. Então, ó, essa lateral, ela tá assim. Vamos trabalhar agora, ó, esses pontos altos que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Então, eu faço duas correntes, vou em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Vou seguir agora, gente, fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegou dentro do leque, a gente faz a nossa repetição de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Então, ó, finalizou ponto alto sobre ponto alto, a gente faz duas correntes de separação. Sempre vai ser duas correntes de separação, gente, aqui, ó. Tanto desse lado, quanto desse, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. E seguimos fazendo aqui da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Ponto alto, duas correntes. Segue fazendo o grupinho de três pontos altos. E quando chegar aqui antes dos quatro pontos, a gente faz, ó, igualzinho fizemos aqui. Não tem segredo, é a mesma repetição. Eu não vou fazer esse lado aqui junto com vocês, porque é igualzinho a gente fez aqui. Vou adiantar aqui toda a minha volta de número cinco. A minha peça, ela tá ficando assim. Bom, gente, fiz aqui, ó, desse lado a mesma repetição que eu havia feito desse lado aqui, ó. Deixa eu mostrar certinho aqui pra vocês, pra não ter nenhuma dúvida. Eu segui fazendo ponto alto sobre ponto alto e dentro do leque eu repeti dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, igual eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Ponto alto sobre ponto alto. Sempre as duas correntes, ó, depois que finaliza o leque. E aqui eu fui fazendo os meus grupinhos de três pontos altos. Ficou exatamente igual ficou aqui, ó. Dois grupinhos para um lado e dois grupinhos para o outro. Aqui, dois pontos altos e dois pontos altos, porque o nosso coração, ele vai começar a abrir agora pra formar aí o desenho, né? Então, foi a mesma repetição, gente, ó. Chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de três pontos altos. Vou virar aqui o meu trabalho. Virei o meu trabalho. E agora, eu subo cinco correntinhas, que três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto e duas que será de separação. Laço o meu fio, venho nesse espaço, ó, de duas correntes. E faço o meu grupinho... De três pontos altos. Fiz aqui o meu grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio e agora, ó, aqui já está o desenho do coração. Então, antes dele, nesse intervalo de duas correntes... Eu vou fazer duas correntes... Novamente, ó. Duas correntes não, gente, dois pontos altos, desculpa. No intervalo de duas correntes, eu faço dois pontos altos. Laço o meu fio e agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada um desses pontos aqui... De base, ó. Sigo fazendo um ponto alto... Para cada ponto de base, até chegar aqui nesse último ponto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. Finalizei os meus pontos altos, agora, nesse intervalo de duas correntinhas, ó, eu vou fazer... Dois pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Ficou assim. Duas correntes, laço o meu fio, venho no próximo intervalo aqui de duas correntes... E faço o meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntes, ó, a lateral tá ficando assim. Venho em cima desse ponto alto aqui, ó, dos nossos pontos altos fechados... Fechados e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base... Até chegar aqui dentro do leque, onde eu vou fazer a minha repetição de... Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, aqui, gente, ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto... Pra formar aqui, né, o nosso desenho também. E quando chegar aqui nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. É a mesma sequência, gente, ó. Eu vou fazer até chegar aqui pra iniciar essa volta junto com vocês. Fiz aqui, gente, ó, ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente faz as duas correntes de separação. Vem em cima desse ponto alto, um ponto alto. Duas correntes e no intervalo de duas correntes, a gente vai fazer o nosso grupinho... De três pontos altos, ó. Então, aqui, é a mesma repetição que a gente fez desse lado. Quando chegar aqui, dois pontos altos desse lado, dois pontos altos desse. E segue fazendo o grupinho de três pontos altos, ó. Exatamente igual a gente fez aqui. Com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha carreira. Finalizei aqui, gente, ó, toda essa lateral da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Ficou assim. Vou virar a minha peça novamente. Gente, qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho. Porque é a mesma repetição. Tudo que a gente faz desse lado, a gente faz desse lado aqui. E aqui, a gente tá seguindo fazendo, ó, os aumentos. Então, agora, eu vou subir as minhas duas correntes, novamente, pra dar a altura de um ponto alto. No intervalo aqui, de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio. Agora, nesse intervalo aqui, de duas correntes, ó, antes do nosso desenho do coração, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Laço o meu fio e agora eu sigo fazendo um ponto alto... Sobre cada ponto alto desse de base, até chegar aqui no último ponto alto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. E nesse intervalo de duas correntes, eu faço... Dois pontos altos, ó. Duas correntes, laço o meu fio, venho nesse intervalo aqui de duas correntinhas e faço dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de três pontos altos, ó. Então, eu tenho um grupinho de três pontos altos aqui no início. Fiz os meus pontos altos, cada um ponto alto sobre... Ponto alto sobre cada ponto de base, né? E aqui, eu fiz um grupinho de três pontos altos novamente. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Laço o meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo agora, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegou dentro do leque, a gente faz a mesma repetição que a gente fez nas carreiras anteriores. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Quando chegar aqui nessa lateral, a gente vai fazer, ó, a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, com essa sequência, eu vou finalizar toda a minha volta. Essa volta, gente, é a volta, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É a nossa volta de número sete. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, desse lado a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui. E olha que lindo, gente. Vou virar aqui o meu trabalho novamente. Agora, eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto e mais duas correntes que será de separação. Fiquei aqui com um total de cinco correntinhas. Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes e vou fazer dois pontos altos, ó. Ficou assim. Laço o meu fio e agora eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Ó, vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base e quando chegar aqui, nesse intervalo de duas correntes, a gente faz dois pontos altos igual a gente fez aqui. Bom, gente, segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base e aqui no intervalo de duas correntes eu fiz os meus dois pontos altos, ó. Agora, eu faço duas correntes, laço o meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Então, agora, a gente ficou com um intervalo de ponto tela, fizemos os nossos pontos altos e o intervalo de ponto tela, ó. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte pontos altos. Aqui no desenho do nosso coração. Finalizei aqui, faço as minhas duas correntes, laço o meu fio e agora eu vou seguir fazendo a minha repetição aqui de ponto alto sobre ponto alto. Ó, um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, chegou dentro do leque, a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos e segue fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui, ó. Então, aqui é a mesma sequência. Então, vou finalizar aqui toda a minha volta, essa aqui é a volta de número oito do desenho aqui do coração. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Então, tudo que eu fiz desse lado aqui, ó, foi a mesma repetição. Eu fiz desse lado aqui, a gente ficou com um intervalo de ponto tela aqui e um intervalo de ponto tela aqui. Sem contar com esse intervalo, como eu falei pra vocês, que a gente veio fazendo em todas as carreiras. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Então, aqui eu fiquei com a mesma quantidade de pontos altos, ó, que eu fiquei desse lado aqui, porque é a mesma repetição. Vou virar a minha peça. A gente trabalhou um total de oito carreiras, né? Trabalhando aqui no nosso desenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai iniciar a nossa carreira de número nove. Então, aqui, ó, eu vou fazer um intervalo de ponto tela novamente. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu não vou fazer agora grupinho de três pontos altos, ó. Então, eu vou subir uma, duas, três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Fiz as minhas três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E mais duas correntes, que será de separação. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, eu não vou trabalhar nesse intervalo de correntes. Eu vou vir em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Um próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, gente, eu não vou fazer mais aumentos. Então, eu não vou crescer mais o coração para esse lado e para esse lado, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ó, no último ponto. Então, vai ser a mesma quantidade de pontos que a gente tinha na carreira anterior, a gente vai ficar nessa carreira. Vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, segui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com um total de vinte pontos altos, exatamente igual aqui, ó, na volta de número oito. Agora, eu faço duas correntes, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto, ó. Não trabalho o intervalo de duas correntes, venho em cima desse ponto alto. E faço um ponto alto. Observem que essa carreira de número nove, ela é exatamente igual a essa carreira de número oito, ó. Na carreira de número oito, a gente ficou com o intervalo de ponto tela no começo e no final. E ficou com vinte pontos altos aqui no coração. E aqui na carreira de número nove, ó, ponto tela no começo e ponto tela no final. E a gente ficou com a mesma quantidade de pontos altos aqui que a gente fez na carreira anterior. Agora, eu vou fazer duas correntes, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto, um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto de base com a mesma sequência que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Quando chegar dentro do like, a gente faz a mesma repetição. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Segue fazendo ponto alto sobre ponto alto e quando chegar aqui nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, como eu falei pra vocês, essa carreira de número nove na lateral, ela é exatamente igual a carreira de número oito. Eu vou finalizar a minha carreira de número nove, fazendo desse lado a mesma repetição que eu fiz aqui. E aqui a gente segue fazendo os nossos aumentos, né, aqui dentro sempre com a mesma sequência que a gente vinha trabalhando nas carreiras anteriores. Quando eu finalizar essa minha carreira de número nove, a próxima carreira que será de número dez, ela será a mesma repetição, gente. Então, a gente vai ficar com ponto tela desse lado e ponto tela desse lado e com vinte pontos altos da mesma forma. Será aqui na lateral a mesma repetição que a gente fez nessa carreira. Finalizou a de número nove, faz a de número dez com a mesma sequência. Então, vou finalizar aqui a minha de número nove, vou fazer a de número dez com a mesma repetição e volto pra gente dar continuidade. A minha peça, ela tá ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta de número dez. E aqui na volta de número dez, eu fiz exatamente... Eu fiz exatamente a mesma repetição que eu fiz na volta de número nove, ó. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então... A gente ficou com três carreiras exatamente igual aqui na lateral, ó. Porque aqui, a gente ficou com vinte pontos altos, vocês lembram? Essa carreira aqui, que é a carreira de número nove, a gente ficou com vinte pontos altos também. A carreira de número dez, exatamente da mesma forma, vinte pontos altos. Então, eu fiz a carreira de número nove, terminei, fiz a carreira de número dez. Tá assim o desenho do nosso coração. Agora, a gente vai começar a diminuir. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui, ó. Também tem três carreiras exatamente igual, ó. Com intervalos de ponto tela aqui no começo e intervalo de ponto tela aqui no final. Quando eu cheguei aqui no final, gente, ó... Vou fazer aqui esse último ponto junto com vocês. Eu contei aqui, ó, uma, duas, e na terceira correntinha, eu fiz o ponto alto bem aqui em cima dessa terceira correntinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho, eu vou iniciar a minha volta de número onze. Subo uma, duas correntinhas agora. Por quê? Porque eu vou começar com um grupinho de três pontos altos. Laço o meu fio, venho dentro desse intervalo aqui, ó, de duas correntes, e vou fazer... Dois pontos altos. Fiquei com um grupinho de três pontos. Agora, eu faço uma, duas correntes. Laço o meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu faço... Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um total de sete pontos altos. Fiz dois, vou fazer mais cinco. Fiz aqui, gente, ó, um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz os meus sete pontos altos, agora eu faço duas correntes. Laço o meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Vou fazer agora uma sequência de sete pontos altos, novamente. Exatamente, exatamente igual a gente fez aqui no começo, ó. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, aqui ficou sete pontos altos para um lado, duas correntes de separação, pulei dois pontos de base e sete para o outro. Olha só, gente, que lindo que tá ficando. Agora, eu faço duas correntes, laço o meu fio, pulo esses dois pontos, ó. Venho no intervalo de duas correntes e faço... Dois pontos altos. Laço o meu fio e em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, eu fiquei com um grupinho de três pontos altos aqui, ó, no início e um grupinho de três pontos altos aqui no final. Faço duas correntes, laço o meu fio e aqui eu vou seguir fazendo... Ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali no intervalo de duas correntes. Ó. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no intervalo de duas correntes, onde a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Aqui é a mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Quando chegar desse lado, vamos repetir tudo que a gente fez desse lado aqui, gente. Vai ser a mesma repetição, ó. Um grupinho de três pontos altos, sete pontos altos, né? Pulando esses dois pontos, vai sete pontos altos. Pula dois pontos aqui no meio, sete pontos altos. Exatamente igual a gente fez desse lado, é a mesma repetição. Vou finalizar toda a minha volta de número onze. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, eu faço a minha laçadinha, conto uma, duas, e aqui nessa terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Ficou assim, com um grupinho de três pontos altos. Então, tudo que eu fiz, ó, desse lado aqui, eu repeti do outro lado. Foi a mesma repetição. Agora, eu vou virar a minha peça novamente. Vou vir aqui... E agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e duas de separação. Fiquei com um total de cinco correntinhas. Laço meu fio, venho no intervalo de duas correntinhas e vou fazer agora um grupinho... De três pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio. Agora, gente, ó, eu conto um, dois, e no terceiro ponto eu faço... Um ponto alto. Vem no próximo ponto, um ponto alto. E no próximo... Um ponto alto novamente. Então, aqui, ó, na carreira anterior a gente tinha um grupinho de sete pontos. A gente pulou os dois primeiros e não trabalhamos nos dois últimos. A gente ficou nessa carreira com um total de três pontos altos. A gente, essa carreira é a carreira que a gente está finalizando o desenho do coração. Agora, eu faço duas correntes, laço meu fio, venho no intervalo de duas correntinhas, ó, no trabalho esses dois pontos. E faço um grupinho... De três pontos altos. Novamente. Duas correntes, laço meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto de base... Eu faço um ponto alto. No próximo ponto... Um ponto alto. E no próximo... Um ponto alto novamente. Mais um grupinho de três pontos. Duas correntes, laço meu fio, venho no intervalo de duas correntinhas... E repito... E repito... O meu grupinho... De três... Pontos altos. Tá ficando assim. Faço duas correntes novamente, laço meu fio, agora eu pulo esses dois pontos, ó, venho em cima desse ponto, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores, ó... E faço um ponto alto. Então, aqui, finalizamos a carreira com... Finalizamos esse lado, né? Com um ponto tela igualzinho a gente começou. Agora, a gente vai começar a fazer as nossas repetições aqui. Duas correntes, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto... Um ponto alto. No próximo ponto... Um ponto alto. Então, aqui, eu vou seguir fazendo... Ponto alto sobre ponto alto. Chegou no intervalo de duas correntes, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Gente, observem bem essa parte aqui, ó, pra não deixar com três pontos e dar errado no final. É sempre dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos aqui, ó, nesse intervalo de duas correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo aqui, depois eu finalizo, ó, ponto alto sobre ponto alto. E tudo que eu fiz desse lado aqui, eu vou repetir desse outro lado. É a mesma sequência. Ficamos assim, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos. E finalizamos aqui o desenho do coração. Finalizei aqui, gente, ó, toda a minha volta. Cheguei aqui no final, duas correntes e um ponto alto sobre esse último ponto de base. Ficou da mesma forma que ficou desse lado aqui. Vou virar o meu trabalho novamente. Agora, como eu falei pra vocês, ó, deixa eu... Focou, focou. Tava desfocada a imagem, gente. É, a gente finalizou, nessa carreira aqui, a gente finalizou o nosso desenho do coração. Então, agora, vocês lembram que aqui a gente fez três carreiras, ó, de grupinhos de três pontos altos pra começar o desenho? Então, a gente finalizou o nosso desenho e vamos fazer mais três carreiras de grupinhos de três pontos altos pra finalizar aqui toda essa lateral e começar a fazer outro motivo aqui, ó. Vamos lá. Cheguei aqui no final, eu fiz o meus... Meu ponto tela, né? Então, agora, eu faço duas correntes, laço meu fio, venho nesse espaço e faço... Um... Dois pontos altos. Com as três, com as duas correntinhas, né, que eu faço pra dar a altura de um ponto alto, que você pode fazer três correntes. Ficou com um grupinho de três pontos, duas correntes, venho no próximo intervalo agora de duas correntinhas e faço um grupinho... De três pontos altos, duas correntes e agora eu vou trabalhar os meus grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, ó, gente. Nesse intervalo antes do último grupinho de três pontos altos, ó. Vou trabalhar os grupinhos de três pontos altos até chegar aqui. Trabalhei aqui os meus grupinhos de três pontos altos. Aqui tá o meu último grupinho de três pontos altos. Vou vir nesse intervalo aqui, ó, de duas correntinhas. Faço duas correntes, laço meu fio e nesse intervalo eu vou fazer dois pontos altos... E um ponto alto em cima desse ponto alto. Então, ficou assim, ó, a gente iniciou com um grupinho de três pontos e aqui também a gente finalizou esse desenho com um grupinho de três pontos altos. Sempre é assim, gente. Iniciou com ponto tela, finaliza com ponto tela. Iniciou com um grupinho de três pontos altos, finaliza com um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntes, laço meu fio. Lembrem que sempre antes de começar esse motivo aqui, que é o leque, né, a gente faz duas correntes de separação, ó. Por todo o trabalho a gente vem fazendo duas correntes de separação. Venho em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Vou seguir agora fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base com a mesma sequência que a gente vinha fazendo. Chegou dentro do leque, a gente vai fazer leque sobre leque aqui dentro, né, que é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, igual a gente vinha fazendo aqui, ó, nas carreiras anteriores. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui, ó. Finalizei aqui, gente, ó, toda a minha volta. Ficou assim, fiquei com os grupinhos de três pontos altos, exatamente igual ficou desse lado. Vou virar a minha peça novamente. Então, essa carreira aqui eu comecei com um grupinho de três pontos altos. A próxima, ó, que é esse que a gente vai fazer agora, a gente vai começar com cinco correntinhas. Por quê? Três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. E duas que será de separação. Venho no intervalo de duas correntes e faço um grupinho... De três pontos altos. Observem, gente, que aqui, ó, como eu falei pra vocês, essa carreira aqui foi a carreira que a gente finalizou o nosso desenho do coração, ó. Que a gente ficou com três pontos altos aqui e três pontos altos aqui. A gente finalizou o desenho do coração e fez uma carreira de grupinhos de três pontos altos. Cada desenho desse, a gente precisa ter um total de quinze voltas, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Na carreira de número doze, foi a carreira que a gente finalizou o desenho do coração. A gente não... É... Contando aqui, né? Da primeira carreira, na carreira de número doze, foi onde a gente finalizou o desenho do coração. A gente iniciou ele na carreira de número quatro. Ó. Uma, duas, três, quatro. Foi aqui que a gente iniciou o nosso desenho do coração. Mas, contando a partir dessa primeira volta, a gente finalizou ele na carreira de número doze. Acho que assim vai ficar mais fácil. Então, a gente precisa ter um total de quinze voltas para cada desenho desse. O desenho que eu falo, gente, é esse motivo aqui todinho. Porque cada desenho é um motivo desse aqui, ó. Que é um coração, o leque, né? Vou contar aqui como um leque e outro coração. Então, aqui a gente formou, tá formando um desenho. Precisamos ter um total de quinze carreiras. Então, fiz doze. Fiz a carreira de número treze aqui, ó. Junto com vocês, estou iniciando a carreira de número quatorze. A gente vai seguir fazendo grupinhos, ó. De três pontos altos nos intervalos de duas correntes. Quando chegar aqui, sempre respeitando essa repetição. Duas correntinhas antes de começar a fazer os pontos altos sobre ponto alto. Dentro do leque, a mesma repetição. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente repete aqui. Então, agora, a gente vai fazer carreiras, ó. Exatamente igual a essas que a gente fez. Essa carreira aqui, que é a carreira de número quatorze. A gente começou com um intervalo de ponto tela, ó. A próxima, ela vai começar com um grupinho de três pontos altos. Então, eu vou finalizar essa minha volta de número quatorze. Vou fazer a de número quinze e volto pra gente dar continuidade. Da mesma forma que a gente fez aqui, gente, ó. É a mesma sequência que a gente fez aqui no início. Grupinhos de três pontos altos nos intervalos de duas correntinhas. E seguimos fazendo a mesma repetição. Vou finalizar a minha carreira de número quatorze. Vou fazer de número quinze e volto junto com vocês. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Como eu falei pra vocês, cada... Agora, a gente formou, ó, um desenho. Vocês lembram que aqui no começo... A gente ficou com trinta e um pontos altos desse lado e trinta e um pontos altos desse lado. A gente fez um total de quinze voltas. Vocês lembram? Então, fizemos as quinze voltas, ficou com trinta e um pontos para um lado, trinta e um pontos para o outro. E a gente começou a fazer o nosso desenho. O cada desenho desse, como eu falei pra vocês, vai ficar com quinze voltas. Porque ele precisa ficar com o mesmo tanto de carreiras que ficou aqui, ó, esse primeiro leque. Eu vou contar aqui como um leque. Esse primeiro leque. Então, todos os leques vai ter que... Vai... Tem que ter um total de quinze carreiras. E cada carreira... Cada última carreira vai ter trinta e um pontos altos desse lado e trinta e um pontos altos desse lado. Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras. Então, aqui, na carreira de número quinze, eu tenho trinta e um pontos altos, duas correntinhas e trinta e um pontos altos. Aqui, como eu falei pra vocês, que a gente ficou com um total de quinze, né? Porque aqui a gente foi fazendo o desenho indo e voltando. Eu fiz com vocês, ó. Eu iniciei a carreira de número quatorze com vocês, finalizei e fiz mais uma carreira, que foi a carreira de número quinze. Que a gente iniciou com um grupinho de três pontos altos, finalizou aqui, ó, lateral com um grupinho de três pontos altos. Segui fazendo ponto alto, sobre ponto alto, aqui, ó. Dentro do espacinho, eu fiz a mesma repetição das carreiras anteriores. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E aqui desse lado, eu fiz a mesma repetição. Então, aqui no começo, a gente tem um, dois, três, três carreiras, né? Três carreiras de grupinho de três pontos altos, iniciamos o coração. Finalizamos o coração aqui nessa carreira de número doze e fizemos mais três carreiras, ó, de grupinho de três pontos altos pra ficar exatamente igual ficou aqui. Chegando aqui no final, vocês vão ver que agora, gente, são só repetições. Pra não cortar o meu fio, ó, eu vou vir aqui e vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, gente, ó, em cima desse ponto alto. Se você não quer caminhar com um ponto baixíssimo, você pode cortar o seu fio e começar a trabalhar aqui. Porque aqui, a gente já vai começar a fazer outro desenho. Então, ó, vou vir aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui pegando essas correntinhas, faço um ponto baixíssimo para cada correntinha, ó. E sigo fazendo agora um ponto baixíssimo sobre cada pontinho desse de base. Vai ficando assim até chegar aqui nesse primeiro ponto alto, ó, dos trinta e um pontos, até chegar aqui. Bom, gente, caminhei com um ponto baixíssimo, ó, até chegar aqui no primeiro ponto alto daqueles meus trinta e um pontos. Agora, a gente vai iniciar fazendo da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Então, eu não vou trabalhar mais sobre essa lateral aqui. Eu vou trabalhar apenas em cima desses pontos altos, porque a gente vai começar a construir outro desenho agora. Então, eu subo... Uma, duas correntes, pra dar a altura de um ponto alto. Você pode fazer as três correntes, laço meu fio, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Fiquei agora, ó, com um grupinho de três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo um, dois, e no terceiro ponto, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. E agora, gente, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas, ó, por toda essa parte aqui dos pontos altos. Até chegar aqui no final. Fiz aqui os meus grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Exatamente igual, gente, ficou aqui, ó. Porque quando a gente começou, a gente só tinha essa base. Fizemos o desenho, e agora a gente construiu outra base pra fazer o outro desenho. Vocês estão entendendo? É super fácil de fazer, gente. Essa peça vocês vão amar fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho. E se vocês não conseguirem, me deixem aqui abaixo nos comentários. Fiz aqui os meus seis grupinhos, ó, de três pontos altos, separados por duas correntes. Agora aqui, conto uma, duas, e no terceiro ponto... Eu faço um ponto alto. Dentro desse intervalo de duas correntes, eu vou fazer... Um... Dois pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço... Um... Dois pontos altos. Venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui eu estou iniciando outro desenho de leque que vai ficar exatamente igual a esse, ó. Faço duas correntes, pulo um, dois, e no terceiro ponto, vou seguir fazendo aqui nessa lateral os meus grupinhos de três pontos altos. Separados por duas correntinhas, até ficar com um total de seis grupinhos da mesma forma que a gente fez aqui. Então, a gente vai seguir trabalhando até o último ponto alto aqui, ó. Essa parte a gente já não trabalha mais, a gente já finalizou essa parte. Ó, vai ficando assim. Finalizei aqui, gente, ó. Fiquei com seis grupinhos de três pontos altos, sem contar com esse leque, ó. Eu não conto com o leque. Da mesma forma que ficou aqui. Então, aqui a gente já fez a base pra iniciar o nosso desenho, que vai ficar exatamente igual a esse. Então, agora, gente, serão carreiras de repetição, como eu falei pra vocês, ó. Vou vir aqui. Deixa eu ajeitar aqui minha peça. Gente, a peça, ela vai ficando super retinha. Então, aqui, ó, eu subo uma, duas, três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto e duas que será de separação. Então, laço o meu fio, venho no grupinho aqui, ó, de dois pontos altos, de duas correntinhas e faço o meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntinhas e vou seguir agora fazendo os meus grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes... Até chegar aqui nesse penúltimo intervalo, ó. Segui fazendo aqui os meus grupinhos de três pontos altos até chegar aqui no penúltimo intervalo. Fiz as minhas duas correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio, ó. Vou vir aqui em cima desse último ponto alto desse grupinho, desse meu último grupinho e vou fazer... Um ponto alto aqui em cima dele. Duas correntes, laço, lembrem que sempre antes desse leque e depois dele, a gente vai ter duas correntes de separação. Venho aqui em cima do leque e vou repetir ponto alto... Sobre ponto alto... E dentro do leque eu faço dois pontos altos... Duas correntes... Duas correntes... E dois pontos altos. E agora eu sigo fazendo um ponto alto... Sobre cada pontinho desse... De base. Duas correntes... Pulo essas duas correntinhas, venho em cima desse ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntes, venho nesse intervalo aqui, ó, e faço o meu grupinho de três pontos altos. Então, aqui, ó, tá ficando assim. Observem, gente, que aqui tá ficando exatamente igual a gente começou a trabalhar esse desenho, ó. A gente fez os seis grupinhos aqui, começou a fazer o leque e seis grupinhos desse lado. A próxima carreira foi onde a gente começou a fazer com o intervalo de ponto tela. Porque uma carreira começa com o intervalo de ponto tela e assim por diante. Só essas aqui, ó, que a gente fez carreiras iguais nessa parte do coração, que a gente fez três carreirinhas com ponto tela. Mas agora, a gente vai seguir fazendo a mesma repetição. Eu vou finalizar aqui mais essa volta junto com vocês e volto pra gente adiantar a nossa peça. Finalizei aqui, gente, ó, toda essa minha carreira. Então, fui fazendo os grupinhos de três pontos altos, fiz as minhas duas correntes antes do leque e as minhas duas correntes depois do leque. Tudo que eu fiz desse lado, a gente sempre vai repetir do outro lado. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas duas correntes e um ponto alto sobre esse primeiro, esse último pontinho aqui, ó. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Gente, é a mesma repetição, ó. A gente precisa fazer uma, duas, três carreiras de grupinho de três pontos altos pra começar a formar aqui o nosso desenho de coração. Então, aqui... Eu vou subir duas correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E venho dentro desse intervalo e faço... Dois pontos altos. Fiquei com um total de três. Duas correntes. E agora, eu vou fazer os meus grupinhos de três pontos altos em cada intervalo desse. De duas correntinhas, ó. Sigo fazendo os meus grupinhos de três pontos altos. Chegou aqui nesse penúltimo intervalo de duas... Nesse último, né, gente? Porque esse a gente não conta, que a gente sempre vai trabalhar as duas correntinhas. Então, quando eu chegar aqui nesse intervalo de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto. Igual eu fiz aqui, ó. Igual a gente fez nessas carreiras anteriores, ó. Dois pontos altos e um ponto alto em cima desse ponto. Porque aquela carreira que a gente tá trabalhando, ó. A carreira de número três. Ela é exatamente igual a essa daqui, ó. É a mesma sequência que a gente fez nessa carreira. A gente vai fazer nessa daqui. Então, eu vou finalizar toda a minha carreira de número três. Quando chegar aqui, ponto alto sobre ponto alto. Dentro do leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Finalizei aqui toda a minha volta de número três. Aqui a gente já está construindo, né, o outro desenho. Então, uma, duas e três. Então, a partir da volta de número quatro é onde a gente inicia novamente o desenho do coração, ó, gente, ó. Subo uma, duas, três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Duas de separação. Venho aqui no grupinho de três, de duas, no intervalo de duas correntes. Desculpa, gente. E faço um grupinho de três pontos altos. Vocês lembram que pra começar a fazer o nosso desenho de coração, a gente tem que encontrar o meio. Então, ó, um, dois, três grupinhos de três pontos altos. Aqui, eu vou marcar esse espaço, um, dois, três grupinhos. Então, a gente fica com três grupinhos para um lado e três grupinhos para o outro. Nesse intervalo aqui que a gente vai fazer o nosso aumento, que é o começo do nosso desenho coração. Então, a gente precisa ter aqui dois grupinhos de três pontos altos antes de iniciar. Faço duas correntes. Venho aqui, ó, nesse grupinho e faço um, dois, três pontos altos. Duas correntes. E agora, nesse intervalo aqui, ó, fiz dois grupinhos. Nesse intervalo aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três. E quatro pontos altos. Então, três grupinhos, três grupinhos. No intervalo aqui do meio, a gente fez o nosso aumento, que a gente iniciou agora o nosso desenho de coração. Duas correntes. Venho aqui no próximo. Um. Dois. Três. Três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo espaço e repito... O meu grupinho... De três pontos altos. Duas correntes, laço meu fio. E agora, em cima desse ponto alto, ó, eu faço... Um ponto alto. Duas correntes. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. E quando chegar no intervalo de duas correntes, eu faço o meu leque de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Então, essa volta de número quatro, a gente iniciou o nosso desenho de coração, gente, ó. Quatro pontos altos. Exatamente igual a gente fez aqui, ó. Quatro pontos altos. Tudo que a gente fez desse lado, repetimos desse lado. E aqui, seguimos a mesma sequência. Não esquecendo de sempre ter duas correntes de intervalo antes do leque... E duas correntes de intervalo depois do leque, pra dar certinho o nosso desenho. Então, agora, gente, eu vou seguir fazendo essa repetição até ter um total... Eu vou fazer aqui até ter um total de cinco desenhos. Eu vou contar os desenhos com esse primeiro aqui, gente, ó. Então, eu fiz um... Dois... Tô iniciando com vocês o terceiro. Vou fazer até ter um total de cinco desenhos como esse. Lembrando que contando aqui com o primeiro. Como eu falei pra vocês, tem alguma dúvida? Volta o vídeo um pouquinho, porque a gente vai seguir fazendo sempre essa repetição. Depois que a gente finalizar aqui as nossas quinze carreiras, que é pra formar um desenho exatamente igual a esse... A última carreira do leque, ó. Desse leque aqui que ele vai crescendo, ele vai ter trinta e um pontos altos desse lado e trinta e um pontos altos desse. E já vai ser base pra gente iniciar outro. No outro, a gente já não trabalha essa lateral, ó. E já começa a trabalhar em cima dos pontos altos, igual a gente fez aqui, ó. Porque a gente não trabalhou essa lateral, aqui é o detalhe que vai ficando na peça. Que é a parte mais larga da nossa peça. Sempre que a gente constrói um leque desse, quando a gente termina que chega na carreira de número quinze... Pra iniciar o outro, a gente começa a trabalhar aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto, igual a gente fez... Deixa eu levantar aqui a câmera um pouquinho, gente. Igual a gente fez aqui, ó. A gente não trabalhou essa lateral, não trabalhou essa lateral. Começou a trabalhar em cima dos pontos altos. A gente vai sempre fazendo dessa forma. Então, gente, com essa sequência, eu vou adiantar a minha peça. Fiz, tô começando aqui o terceiro desenho de leque. Vou fazer até ter um total de cinco. Você quer fazer a sua peça maior? Pode seguir fazendo essa mesma repetição que a gente tá fazendo aqui. Que vai dar super certo. Vou adiantar aqui a minha peça, porque são carreiras repetitivas agora. E volto pra gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui toda a minha peça. Então, aqui, ó, eu tenho um... Dois... Tô contando aqui com os leques, né? Três... Tá dobrado aqui, gente, ó. Quatro... Fiz um total de cinco desenhos. Como eu falei pra vocês, tá dobrado, porque aqui eu tenho pouco espaço. Então, fiz cinco desenhos. Se você quer fazer maior, você faz com seis, com sete. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, gente. Se você quer aumentar e você quer fazer sob medida... Você vai pegar a sua fita métrica e você vai medir aqui, ó... Dessa primeira carreira dos grupinhos de três pontos altos... Até essa última carreira aqui. E você vai ver em centímetros quanto vai dar. Então, você quer aumentar aí a sua peça pra fazer com dois metros... Com o tamanho de sua preferência. Você vai contar aqui a quantidade de... Você vai contar, não. Você vai medir a quantidade de carreiras... E aí, você vai conseguir fazer no tamanho da sua preferência... Se você estiver fazendo sobre medidas. Mas, se você quer apenas aumentar um desenho, dois desenhos... Você vai seguir essa mesma repetição... Que a gente havia feito nas carreiras anteriores. Aqui, gente, ó... Deixa eu mostrar certinho pra vocês. Como eu tava falando pra vocês, eu fiz todo esse desenho aqui junto com vocês... E iniciei aqui o segundo desenho, ó. Sempre que a gente inicia um desenho, é pegando apenas nos pontos altos. A gente não trabalhou sobre essa lateral, né? Em cima do coração, nem sobre essa lateral. Porque sempre que a gente finaliza um desenho desse de coração... Que são quinze carreiras, cada desenho ficou com quinze carreiras... A gente já iniciou aqui, ó, a outra. Então, em cima daqueles trinta e um pontos altos desse lado e trinta e um pontos altos desse. A gente já iniciou outro desenho. Finalizou? A gente foi fazendo a mesma sequência, ó. Bati aqui, gente, desculpa. Foi fazendo a mesma sequência. Então, foram apenas repetições. Gente, super fácil, rápido de fazer. Vocês estão gostando? Se vocês quiserem... Vocês não precisam fazer acabamento, ó. Porque ele também fica muito bonito assim. Ou vocês podem fazer apenas uma carreira de ponto baixo... Dando a volta em toda a peça. Eu vou fazer... Eu vou fazer aqui, gente, um bico de acabamento bem simples. Mas, olha, também fica bem lindo assim. Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer apenas os pontos baixos. Cheguei aqui no final. Ó, vou vir bem aqui. Vou vir bem aqui onde eu finalizei o meu grupinho de três pontos altos. E vou subir, ó, uma, duas, três correntinhas. Que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio. Vou vir aqui nesse mesmo espaço. Eu vou pegar essas duas laçadinhas aqui do fio, ó. E vou fazer... Um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos contando com as correntinhas. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas. Vou vir pegando essas duas laçadinhas aqui, ó. No pezinho do ponto. E vou fazer um ponto picô. Fiz um ponto baixo. Laço o meu fio. Venho aqui no mesmo ponto, ó. Pegando essas duas laçadinhas. Faço um ponto alto. Laço, venho no mesmo espaço. E faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com o leque, gente, ó. Dois pontos altos. Um ponto picô. E dois pontos altos. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó. Vou pular esse intervalo. Vou vir aqui no próximo. E vou fazer um leque novamente. Um. Dois pontos altos. Um. Dois. Três correntinhas. Pego aqui na laçadinha, ó. Faço um ponto baixo. Laço o meu fio. Venho aqui no mesmo intervalo. E faço dois. Pontos altos. Fiz mais um leque com o ponto picô. Laço o meu fio. E agora, eu pulo um espaço. Venho no próximo. E faço essa repetição. Dois pontos altos. Um ponto picô. E dois pontos altos. Sempre pulando um espaço. E vindo no próximo, ó. Aqui, ó. Pulo esse, trabalho nesse. Pulo esse, trabalho nesse. Pulo esse espaço, trabalho nesse. E vou fazendo assim por toda essa lateral. Bom, gente. Então, a gente iniciou aqui, ó. Trabalhando um leque. Tá assim a nossa peça. Ó. Tá ficando assim, gente. Eu fiz os leques. Eu achei que esse acabamento fica super lindinho também. E é bem fácil de fazer. Mas, como eu falei pra vocês. Vocês podem usar outro tipo de acabamento. Se vocês preferirem. Ou deixar apenas com pontos baixos. Quando eu cheguei aqui. Que é a divisão, ó. Aqui tá um desenho. E aqui tá o outro. Eu fui trabalhando aqui. Um leque. Pulei um espaço. Um leque. Pulei um espaço. Chegando aqui no final. Eu trabalhei o meu leque. Agora, eu vou laçar o meu fio. Eu vou pular esse espaço aqui. Vou vir direto aqui, ó. Nesse intervalo de duas correntinhas. E vou repetir o meu leque. Dois pontos altos. Três correntes. Faço aqui o meu ponto picô. Laço o meu fio. Venho no mesmo espaço. E faço. Dois pontos altos. Então, aqui. Ficou dessa forma, gente, ó. Agora, eu vou seguir fazendo. Um leque. Em cada intervalo desse. De duas correntinhas, ó. Aqui a gente vai pular esses três pontos. Vem nas duas correntinhas. Faz um leque. Pula os três pontos. Vem nas duas correntes. Faz um leque. E quando a gente chegar aqui, gente, em cima desse último ponto alto, a gente vai fazer um leque. Exatamente igual a gente fez aqui. Então, em toda a lateral da peça, a gente vai seguir fazendo essa repetição. Quando for a carreira deitada, igual aqui, por exemplo, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez aqui. Na emenda de uma carreira e outra, a gente faz essa repetição. Se você estiver fazendo o seu, você pode fazer um leque nesse espacinho, você pode fazer da seguinte forma. Você pode fazer dois pontos altos nesse intervalo. Faz o seu ponto picô e dois pontos altos nesse intervalo aqui, ó. Pra regular e a sua peça, ela não ficar embabadada. Para o meu ponto, eu fiz um leque aqui e um leque aqui e deu certo. Mas, se o seu ponto for mais folgado, né? Se você precisar fazer essa adaptação, você pode fazer apenas dois pontos altos, um ponto picô e dois pontos altos pra fechar o leque. Então, gente, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a lateral da minha peça. E quando chegar aqui no final, ó. Quando chegar aqui nessa parte dos pontos altos, a gente vai fazer da mesma forma. A gente pula um intervalo, pula uma carreira, trabalha na próxima. Pula uma carreira, ó, de pontos altos deitados, trabalha na próxima. Sempre vai pulando uma carreira e trabalhando na próxima. Vou fazendo assim até chegar aqui, onde eu volto com vocês. Bom, gente, minha peça, ela tá ficando assim. E olha que charme esse bico. Ele é super fácil de fazer e deixa a peça muito linda. Fui fazendo em toda a base, em toda a lateral, né, da peça. Aqui, fui fazendo da forma que eu falei pra vocês, ó. Pulei um espaço, vim no próximo leque. Pulei um espaço, vim no próximo leque. E aqui, um leque em cada intervalo desse de duas correntinhas. Quando chegou aqui, nessa parte dos pontos altos, eu fui fazendo, gente, a mesma repetição, ó. Eu tinha pulado essa carreira, vim na próxima, fiz o meu leque, ó. Pulei uma, vim na próxima, fiz um leque. Segui fazendo a mesma repetição. Sempre pulando um espaço e vindo no outro. Chegando aqui no final... Deixa eu virar aqui a minha peça. Chegando aqui no final... Eu fiz o meu leque... Aqui nesse intervalo. Agora, a gente tem dois intervalos aqui, né, ó. A gente pula esse e trabalha nesse. Mas, pra não ficar... Sem trabalhar aqui dentro desse espacinho, ó, dessa correntinha que a gente iniciou nosso trabalho, o que é que a gente vai fazer? Vamos laçar, eu vou pular um e dois. Vou vir aqui no terceiro, que é dentro desse ponto aqui, ó. E faço um leque. Eu vou fazer um... Dois... Três pontos altos. Três pontos altos. Três correntes. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas. Faço meu ponto picô. Venho no mesmo espaço e faço um... Dois... E três pontos altos. Então, aqui, ficou assim. Se você preferir colocar quatro pontos altos, pode colocar, gente. Se tiver ficando repuxado o trabalho de vocês, ó, porque a gente não trabalhou nessa carreira, né? Trabalhamos direto aqui dentro desse espaço, pode colocar os quatro pontos altos, que não tem problema algum. Então, nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Ó, eu pulo, vou pular esse, né? Que a gente devia trabalhar nesse, mas fomos trabalhar aqui. E vou fazer nesse terceiro, ó. Pulo um, dois, e vou fazer no terceiro. Pra quê? Pra ficar rente com esse leque aqui, ó. Estar rente com essa carreira. Só aqui, gente, nesse... Desse lado que a gente vai fazer essa adaptação, né? Pra ficar bem certinho. Então, deixa eu fazer aqui. Dois pontos altos. Três correntinhas. Faço meu ponto picô. Venho no mesmo espaço e faço os meus dois pontos altos. Então, aqui ficou dessa forma. Só aqui que a gente pulou duas e veio diretamente aqui nesse intervalo. Pulou duas também pra seguir fazendo exatamente igual ficou aqui. E agora, a gente segue fazendo a mesma repetição. Agora, a gente vai pular apenas uma, vem na próxima. Pula uma, vem na próxima. Exatamente igual a gente fez aqui. Então, eu vou seguir fazendo a mesma repetição. E quando chegar aqui, gente, ó. Desse outro lado, nesse outro leque. A gente vai pular dois pontos. Eu vou fazer até chegar aqui e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça, ó. E quando chegar aqui nessa parte dos pontos altos... Deixa eu baixar aqui um pouco a câmera. Nessa parte aqui dos pontos altos, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou laçar o meu fio. Eu vou pular um, dois, três e no quarto ponto de base eu faço o leque. Dois pontos altos. Um ponto. Picô. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Então, aqui, eu vou seguir fazendo essa sequência. Eu pulo um, dois, três e no quarto ponto de base eu faço o meu leque, ó. Dois pontos altos, um ponto picô e dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Quando chegar aqui dentro desse leque, gente, ó. A gente vai trabalhar um leque igual a gente fez lá na outra ponta. Três pontos altos, um ponto picô e três pontos altos. E seguimos, né, fazendo aqui desse lado da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. Até chegar no final aqui, onde a gente vai finalizar todo o acabamento da nossa peça. Bom, gente, cheguei aqui no final. Minha peça tá dobrada aqui porque eu tô um pouco sem espaço, né? Mas, olha só, gente, fica bem retinha. Aqui, eu fiz da mesma forma que eu falei pra vocês. Fui fazendo os grupinhos, fui fazendo, ó, os leques pulando um, dois, três. E no quarto ponto eu repeti o leque e deu bem certinho, gente. Aqui, ó, sobrou os três pontos. Fiz o leque aqui dentro do leque e segui fazendo desse lado da mesma forma que eu fiz ali do outro lado. Chegando aqui no final, deixa eu dobrar aqui novamente a minha peça. Chegando aqui no final, eu fiz o meu leque no intervalo aqui de duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto... Eu vou prender aqui e vou fechar essa minha volta com um ponto baixíssimo, com a laçadinha. Então, ficou assim, gente. Aqui é o nosso primeiro leque. Então, a minha peça, ela ficou assim. Gente, essa peça é maravilhosa porque só tem dois arremates, né? Que é o primeiro e esse último aqui, ó. Pra arrematar esse fio, eu uso a minha agulha de tapeçaria. Ó, venho aqui por trás entre os pontos, ó, e vou escondendo esse meu fio por entre os pontos. A agulha de tapeçaria ajuda bastante, gente. Fica bem mais fácil fazer o arremate com a agulha de tapeçaria. Agora, eu venho aqui e corto esse meu fio. Vocês podem colocar aqui um pinguinho de cola pano ou cola silicone também. Então, esse é o resultado da minha peça. Deixa eu abrir ela aqui. Então, gente, esse é o resultado da minha peça. Ela fica bem certinha. Fica bem retinha, ó. Tá dobrada aqui porque eu tô com pouco espaço, mas... Fica super lindo, gente. Olha só. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto